Lição 7 Nesta aula nós vamos aprender alguns vocabulários e vamos tentar usar tudo aquilo que nós aprendemos nas aulas passadas O nosso primeiro vocabulário é a palavra coração Coração em Kimbundo é Moshima E vamos tentar escrever com a palavra Moshima O meu coração Então vamos ter que usar o artigo definido que nós aprendemos O pronome possessivo e a nova palavra que nós aprendemos é coração Por regra em Kimbundo nós temos primeiro o artigo, o nome e depois o pronome Então o meu coração em Kimbundo passa a ser O Moshima, o Ame O Ame é o pronome O O é o artigo E o Moshima é o nosso nome O Moshima, o Ame Vamos passar para a palavra seguinte Que é de Kamba E Kamba é amigo Que é a tradução para português E vamos tentar formar algo com a mesma estrutura Como é que se diz o meu amigo Como é que se diz o meu amigo Em Kimbundo Mais uma vez temos a estrutura que será o artigo primeiro Depois o nome e assim o pronome Então o meu amigo passa a ser o Dikamba O Dikamba Diyame porque o nosso nome Dikamba começa com D e nós aprendemos que o pronome possessivo deve concordar com o nome A regra nem sempre é assim Mas muitas vezes em Kimbundo Leva-se muito em conta a sonorização das palavras Ou Dikamba Ou Dikamba Diyame Ame foi um exemplo de sonorização Por exemplo Temos aqui A palavra Tata Que quer dizer pai em português E vamos tentar dizer o teu pai Por exemplo Teu pai em Kimbundo passa a ser Seguindo a mesma estrutura Ou Tata Ye Então Mais uma vez Em Kimbundo Deve-se levar em conta a sonoridade das palavras E E com isto vamos formando Em nossas Em nossas palavras Ou em nossas frases E Levando em conta tudo A sonoridade Também a concordância Nos pronomes É tudo para esta aula E nos vemos Nas próximas aulas Até mais